VINAMÍDIA Vamos então seguir com o nosso programa. Vamos agora falar com uma grande porta desta casa. Uma grande jornalista, uma profissional dedicada que tem feito um trabalho excepcional, extraordinário no programa Fala Angola. Ela começou uma série de reportagens sobre as consequências da Jarda. Vamos agora receber com forte aplauso, Maria Pedro. Maria! Olá, Maria! Bem-vinda! Maria, tudo bem? Bem-vinda. Podes sentar, pode sentar, Maria. Miss Marie. Famosa Maria. Mas eu mesmo sou famosa. Maria, quer dizer, tu, eu até imagino, as pessoas cruzam contigo na rua, cada esquina é um problema, não é? Eles aproveitam a oportunidade, já está aqui mesmo, então deixam já. Olha, dona Maria, o que está acontecendo aí? Isso é aquilo. Não, mas hoje não é meu dia de trabalho. Só estou a aproveitar a oportunidade. E não tem como. Aí tens de ajudar mesmo. Isto é tudo muito fruto de todos esses anos de dedicação, não é? Porque não são poucos. Já há alguns anos que trabalhas focada nas tuas reportagens que são diferenciadas e diariamente traz-nos sempre histórias que comovem inúmeras famílias. Exatamente, Elisete. Tudo começou já, acho que estou no Falangola há quatro anos. Quatro anos. Já há quatro anos no Falangola, comecei no desporto. Não havia necessidade de fazer algo diferente, porque alguma coisa aí dizia que não era o desporto, mas sim o social, para poder ajudar as pessoas. E inclinei-me, fui ao Falangola. Pode subir mais a microfone. Graças a Deus está a correr tudo bem. São matérias que deixam as pessoas tristes, mas é a realidade. É difícil para nós que ouvimos as pessoas que estamos diretamente com as pessoas. É muito mais difícil as pessoas que estão em casa. Sentem, imaginem nós que estamos diretamente com estas pessoas. Mas nós temos feito com muito amor, com muito carinho. E graças a Deus já ajudamos muita gente. É muita gente que ajudamos através do Falangola. Já perdeste assim o número de histórias que tu contaste, não é, Maria? Já, já. Muitas histórias. Lindas, maravilhosas. Algumas delas entestecem profundamente. É, exatamente. Lembro-me dos casos que eu fiz, que infelizmente a moça morreu, né, depois de nós termos ajudado já ela, conseguimos levá-la até a um dos hospitais públicos, não é, mas o caso dela já era mesmo difícil e infelizmente ela acabou por morrer. Olha, aquilo foi muito... O céu muito continuou. Exatamente. Porque fizemos de tudo, fizemos de tudo. Infelizmente, chegamos tarde, mas conseguimos fazer a nossa parte. Infelizmente ela morreu. E aquilo foi muito triste para nós, equipa, porque nós queremos que vocês fiquem bem. E queremos sempre um final feliz, não é? Exatamente. A ideia é esta. Vocês celebraram há pouco tempo, quantos anos do Falangola? Cinco anos. Cinco ou seis? Seis anos. Seis anos, seis anos. É normal porque eu também, seis anos, seis anos, se não for ajudado por um dos colegas, não sei quantos anos tem. Sim, sim, é tantos problemas, nós carregamos tantos problemas que acabamos de buscar. Programas diários, matérias diárias, é muita informação. Seis anos, a fazer parte da família, a fazer parte da vida de inúmeros angolanos, conquistaste certamente o coração de várias famílias. Existem algumas pessoas que te têm como família? Tenho, que frequentam a minha casa. A sério? É, a sério. A mãezinha que cuida dos irmãos, de sete irmãos, a mãezinha de 20 anos, ela frequenta a casa. Quem mais? A menina que reencontrou a mãe depois de 20 anos. O encontro foi aqui no café? Foi aqui, sim, no café. Também frequenta a minha casa. E tem aquelas pessoas que ligam, no final do ano, procuram-me, ligam-me, só mesmo para dar um oi, para cumprimentarem. É uma bênção e é uma das grandes vantagens do nosso ofício, do nosso trabalho, da nossa profissão. É de conquistar corações, ganhar as pessoas. Pessoas que muitas vezes, mesmo sem estarem connosco, mesmo sem falarem connosco, sentem-nos do outro lado e automaticamente oram por nós. Não são poucas, são muitas as pessoas que oram por nós porque identificam-se com o nosso trabalho. Nós vamos fazer aqui uma breve pausa, este momento de conversa com Maria Pedro. Na próxima parte, aí sim a conversa, um tanto quanto mais séria, há de começar, porque nós vamos falar de uma série de reportagens, grandes reportagens, feitas por esta senhora sobre as consequências das jardas. Nós vamos falar profundamente sobre isso, não é, Elisa? É verdade, é para acompanhar mais daqui a pouco. É um até já. Um pouco sobre todo o processo, toda a criação desta matéria que vocês terão acesso durante a semana inteira. Maria, a jardas é dos assuntos mais polêmicos nos últimos tempos, não é? A cada dia fala-se mais, muito por conta das consequências, não é? E existem inúmeras pessoas que já perderam a vida e, infelizmente, existem também mulheres que estão a ver a sua vida a perder-se aos poucos. Exatamente. Como é que tu começas o processo desta série de reportagens que nós temos estado a ver no Fala Angola? Ok. Em maio, maio não, março, março, passamos a peça de uma jovem que morreu por conta mesmo da Jarda e o Carlos Capitango falou comigo que é para fazermos esta grande reportagem sobre a Jarda. Foi aí onde criou-se a ideia, porque depois começámos a receber várias mensagens a partir do nosso telefone. Algumas pessoas também ligaram para mim, disseram que o assunto é sério, que as pessoas precisam saber o que realmente está a acontecer, o que é a Jarda, finalmente. Foi aí onde criamos a ideia de fazer esta reportagem. A ideia era fazer apenas duas peças, não é? Mas vimos a necessidade de fazer mais peças porque conseguimos contactar mais pessoas. Não estávamos a encontrar as pessoas, as pessoas ligávamos, não é? Aceitavam, mas no dia da gravação desmarcavam. Não tinha, muitas delas não tinham coragem, não é? De vir falar sobre o assunto, mas com o tempo levou-me três meses que é para poder ter esta reportagem feita. Três meses? Três meses. Foi difícil, muito difícil convencer as pessoas a falar, não é? Sobre este assunto tão importante, este assunto que tem deixado a população cada vez mais triste, porque muitas delas acabam por morrer. Graças a Deus, aquelas pessoas que querem ajudar as outras pessoas a não seguirem a este caminho, então decidiram vir a público e falar sobre este assunto muito importante. Bem, uma das pessoas que decidiu vir a público, falar sobre este tema hoje tão debatido, tão sensível, é uma cantora que também fez a aplicação da Jarda. Edna Tamara, eu vou pedir uma salva de palmas para a Edna. Edna Tamara, por favor, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, Edna. Olá, Edna. Boa tarde, bem-vinda. Vou-te sentar. Obrigada. Estás em casa, Edna. Ok. Antes de mais, Edna, eu quero agradecer-te por teres correspondido positivamente ao convite. Quero dar-te os parabéns pela coragem, porque a tua presença aqui certamente servirá de incentivo para muita gente que está do outro lado. Servirá de incentivo e encorajamento a muitas outras mulheres que estão do outro lado, que depois de ti poderão vir também aqui, ou no Fala Angola, no caso, para dar depoimentos. Edna, nós queremos saber de ti. O que é que fez com que tu fizesse a aplicação, passasse a aplicar a Jarda e a partir de que momento é que tu tiveste consciência de que estavas a cometer um erro tremendo que pudesse culminar com a tua morte, com a tua vida? É assim. Obrigada pela pergunta. Em primeiro lugar, eu fiz porque eu quis e também eu treinava muito, desde agosto de treinar. E toda pessoa que treina, a tendência de quebra é pôr um suplemento ou aplicar alguma ampola ou alguma coisa para aumentar o glúteo ou a perna. É isso que me fez aplicar. Tu sempre treinaste muito? Sempre. Sempre foste muito dedicada ao ginásio e aos treinos? Sim, aos treinos. Mas outras meninas que aplicam, outras não treinam. Outras só aplicam, aplicam e não treinam. Mas então, a minha pergunta é, Edna, então se tu já eras muito focada, muito dedicada aos treinos, já tinhas a cultura de ir ao ginásio, não era só esperar que as coisas acontecessem dentro de um processo natural? Não, queria Jarda mesmo, queria ser rabuda. Queria ter um resultado imediato? Queria, queria mesmo. Não é de imediato, eu fiz aos poucos. Ok. As pessoas me vejam grande, não fiz rápido, fiz devagar. Foi um processo também? Foi um processo, mas quando as pessoas fazem, querem imitar, pensando que eu fiz só já, 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 não fiz já, já, fui fazendo. Levou quanto tempo este processo? Para chegar a este tamanho, levou quanto tempo o processo? Uns 10 anos. 10 anos? 10 anos? Uhum. Uou. Sim. Tu já, desculpa-me, tu já aplicas a Jarda há 10 anos? Sim. Meu Deus. Já há muito tempo e não tenho nenhuma consequência, mas eu treino. Não tiveste nenhuma consequência? Não, não. Até hoje, não? Até hoje, nunca tive nada. Nunca sentiste nada? Nada. É como eu disse, há meninas que aplicam e têm consequência porque querem alcançar a Edna, querem também ter um bumbum assim, igual da Edna. Porque não conhecem este processo. Querem fazer rápido. Querem, em menos de um mês, dois meses, querem fazer. E eu não, fui fazendo. Foste fazer? Fui fazendo. Num tempo, um período de 10 anos? Sim, comecei a fazer. Eu fiz com 23 anos. A fazer, a treinar? Sim, com 23 anos. Agora tenho 33 anos. Mas o que te motivou a fazer? Porque viste alguém? Não, eu disse, já queria ter mesmo uma bunda bonita, queria ter um corpo mesmo bonito. Sim, nunca vi, porque não, de alguém não. Eu queria mesmo ter, eu nasci com rabo, eu disse, já eu já tive rabo, só aumentei mais. Ok, sim. Ok, ok. Mas querias chegar a este tamanho que tens hoje? Sim, queria. Mas pensas em aumentar ou está bom assim? Não, para mim está bom. Ok. Só treino, alimentação regrada e tudo mais. Mas não pesa, Edna? Não, eu dou vários shows, danço, faço um monte de coisa, não pesa nada. Edna, podes te levantar, faz favor. Podes te levantar, Edna. Meu Deus. Meu Deus. Mas Edna, agora a minha pergunta é, isto tudo tu adquiriste em 10 anos de aplicação com muito treino, não é? Não te arrependeste? Não te arrependes? Não. Não te arrependes. Porque razão é que tu decidiste então aparecer e falar sobre isto. Tens consciência, a minha pergunta é, tens consciência de que muitas, se calhar até amigas, não é? Amigas tuas, morreram por conta disto. Não, morreram por consequências de teimosia. Quando você diz a alguém, para de fazer isso, não faz. Não, vou ser invejosa. Porque muitas das meninas fez isso. Tu chegaste a dizer a muitas meninas para não fazer isso? Já falei, já falei com várias amigas e colega, olá, por enquanto para. O rabo está duro e está preto, você tem que parar e treina, toma seus suplementos que vai. Não, ela, não, você é invejosa, só quer ser grande de você. Já me falaram isso várias vezes. Então, eu não, cada um é livre de fazer o que quiser. Eu não posso obrigar alguém a parar de fazer. E quando começaste, Edna, quando começaste a ver, não é, de que existiam muitas jovens que optaram pela Jarda, se calhar na intenção exatamente de chegar ao teu nível, sem terem noção de que tu passaste por um processo de 10 anos, hoje falas um processo de 10 anos, como é que tu olhas, olhaste ou chegaste a olhar para estas meninas, estas jovens que viram-se internadas num hospital? A maioria não conheço, a maioria não conheço. Quando, não entendi, perguntei de novo. Como é que tu olhas-te para as jovens que viram-se internadas na cama de um hospital, por exemplo, Entre a vida e a morte? Não, nunca vi também, mas eu ouço falar. Mas tomaste conhecimento de alguns casos? Sim, tomei conhecimento. E, eu não sei como é que... Edna, a minha pergunta é, eu vou... Vamos, temos que perguntar para tentar perceber aqui as coisas. Tu sabes que este produto, o produto que vocês usam para aumentar pernas e bumbuns e glúteos, o que for, é um produto que faz mal à saúde. É um produto que não deve ser usado. Tens consciência disso? Tem produtos que é alterados, que as meninas utilizam algumas, que querem ficar grande, que fazem mistura. A progesterona, a testosterona de homem para sair mais rápido do glúteo. É a diferença. Muitas aplicam e misturam. Então, tu queres dizer que há produtos que não fazem mal? Não. Não. Isto, quem foi que disse isto, Edna? Eu investiguei. As pessoas que aplicam... Eu investiguei também. Tu investigaste também. Ah, ok. E a investigação que tu fizeste, constava este dado, esta informação, de que aquele produto não faz mal. O produto que eu apliquei, não, não fez mal. Não faz mal. Não. E a tua família, Edna? Como é que olha para a situação, pelo facto de tu ter jardado e hoje estarmos perante um momento em que fala-se muito sobre as consequências da jardá? Como é que reage a tua família? Minha família... Eu sou livre. Eu tenho a idade, já que eu tenho, eu sou livre de fazer o que quiser. Ok. Então, só tenho que respeitar a minha decisão. É uma decisão tua. Edna, se tivesses agora a oportunidade de fazer a extração da jardá, farias? Não, porque eu estou bem. Não farias? Não. Sentes-te bem assim? Muito bem. Ok, ok. Que mensagem que tens para aquelas pessoas que pensam aplicar a jardá? Que não apliquem. Se aplicarem, vão investigar, vão a um doutor profissional para fazer as coisas devidamente. Se querem aplicar, se não, não façam, não serem prejudicadas. Mas, Edna, eu desculpa se estiver a ser invasivo, mas não acha que passaste do ponto, Edna? Não, não acho. Achas que a tua perna, assim, bem grande... Gosto, o problema é isso, eu gosto mesmo de la grande. É assim que tu querias ser. Eu queria mesmo ser grande. Mas tu não vês, quer dizer, o testemunho das outras pessoas não te tocam, não te comovem, não te causam... Como se eu estou bem, não tenho nenhum problema. Sim, mas o estar bem, muitas vezes é provisório. Repara numa coisa, eu posso estar bem hoje, e estar a fazer coisas erradas, aplicar coisas erradas, que amanhã me poderão... Eu já não aplico, é o que eu estou a falar. Já não aplico há muitos anos, sim. Há quanto tempo é que deixaste de aplicar? Há dois anos. Há dois anos que tu deixaste de aplicar? E continuas a treinar? Continuo, normalmente. No caso, se parares de treinar, poderá ter alguma consequência ou está tudo bem? Não, não tenho. Não tens nada na perna, tipo hematomas e não sei o quê, não tens... Não, até tenho vídeos aí de... Não, se calhar não podemos ver os vídeos. Mas será tudo nas matérias, certo, Maria? Já passamos a matéria... Já, já, da Edna, Tamara. Passamos na segunda-feira, no primeiro capítulo. Esta é a Edna, não é? A Edna, Tamara, sim. Que teve, não sei se eu diria, a sorte de estar como está, diz ele a estar muito bem, mas a verdade é que infelizmente existem muitas mulheres, muitas jovens que não tiveram a mesma sorte. E a Edna faz aqui questão de reforçar, aconselhar as mulheres a não optarem pelo mesmo. Ela teve a sorte, ou tem a sorte de estar bem agora, mas faz questão de recomendar para que você que está em casa, não faça. Mas é engraçado que por mais que passam mensagens, por mais que se trazem nos debates deste assunto, amanhã a Joaquina, a vizinha da esquina, está aí procurar o moço ou a moça que faz. E o problema das moças que jardam, ela pode até se sentir mal, está internada, mas depois de sair, depois de um mês, dois meses, vai fazer. O problema é isso. O problema é este, não é? É esse. Agora, quem são as pessoas que aplicam estas jardas? Não quero nomes, porque também não te quero comprometer. A minha pergunta é, no sentido de, são profissionais, estão certificados, habilitados a fazer, ou são meramente curiosos? Quem é que faz este tipo de aplicação? Mas eu quero que me digas a verdade, Edna, por favor. Quem é que aplica? Ele fez, ele faz competição, não é? Ah, é um daqueles grossos cães dos ginásios, não é? Sim, mas é coisa mesmo, ele é mesmo para essa área, aplica e tudo mais. Mas tem vários curiosos. Ah, espera aí, há muitos curiosos. Sim, tem muitos. Eu conheço alguns, eu conheço. Tem muitos. Eu também já frequentei muito tempo o ginásio. Tem muitos curiosos. Eu pensei que fosse dizer que também já... Não, eu agora, felizmente, treino em casa. Aplicaste algumas. Treino em casa, não. Muitos homens que aplicam, mas muitos atletas que aplicam. Muitos homens que aplicam. E o problema só está vindo as meninas, porque as meninas estão preguiçosas de treinar. Porque até os homens põem isso. Muitos homens também aplicam. Muitos homens. Muitos homens. Mas as meninas são mais preguiçosas em treinar, porque quem aplica esse produto requer treinar mesmo muito. O problema é as meninas, todas as meninas que eu já vi aí, nenhuma tem área de treino. E segundo algumas fontes, as meninas ficam meio que doentes, zonzas, umas nem conseguem levantar. Eu vi numa das reportagens, Maria, uma das senhoras que também já fez isto, dizer que nem sequer conseguia assentar. Mas uma pessoa que está a fazer, e a minha pergunta é esta, mas uma pessoa que está a fazer, são quantas injeções por dia? É assim. Fala a verdade, Edna. Quantas? Quarenta, cinquenta, quantas? Não, é assim. Depende de cada menina que está a fazer. Você que está a fazer a primeira vez, não podes fazer três, quatro, três. Não, tu quando começaste a aplicar, as quantas por dia? Três ou quatro. Três injeções. Três injeções. Mas assim tu apanhas mesmo três injeções e vais para o ginásio. Se consegues sentar na máquina, consegues agachar... Três é pouco. Outras estão a aplicar trinta, quarenta, vou aplicar três. Vocês vão me falar que é muito. Estão a aplicar trinta, quatro caixas. Meu Deus. Eu sou uma mulher, tenho que negociar com o médico. É o Igor, homem, uma mulher. Eu tenho que negociar com o médico, o doutor, não sei o quê. Estou distraído, ele está para aí, assim. Porque agora... É verdade. Mas Maria, hoje, como é que será o dia hoje? Daqui a pouco, não é? Começa o programa Fala Angola. Sim. E certamente vai o terceiro capítulo. Sim, vai o terceiro capítulo. Quando entrevistamos a Glamour, Jamila, Jamila Glamour, que já teve também os problemas com a Jarda. Ela arrependeu-se, não é? Arrependeu-se, está arrependida. Ainda não começou o processo de retirada do excesso de líquido, mas ela pretende já começar a fazer... A fazer a extração. Exatamente, o próximo ano, porque ela tem que ter... Muito dinheiro. O problema também é... Hoje temos a história da Edna e também fomos dar uma... passamos pelo ginásio também para saber das pessoas se é possível ter um corpo bonito sem necessariamente recorrer à Jarda. São essas duas histórias que vamos passar hoje. Então, você aí em casa ainda tem muito por acompanhar no Fala Angola. Maria Pedro é responsável por todas estas reportagens que você irá ver até sexta-feira, certo, Maria? Vai até sexta-feira, não é? Sim, até segunda-feira. Até segunda-feira da próxima semana, exatamente. Até segunda-feira. E na segunda-feira temos a história da Patrícia Pires. Ah, ok. A Patrícia Pires. Também já esteve aqui no nosso programa a falar sobre isto. Ela é que vai falar. Edna, Tamara, parabéns pela coragem. Parabéns pela coragem. Eu já disse, acho que no programa de ontem ou anteontem, nós precisamos de... Dentro do enorme espírito de coletividade, todos em espírito de unidade, de comunhão, de irmandade, de amor ao próximo e em solidariedade das nossas irmãs que perderam a vida, enfatizar esta grande campanha que diz, diga não à Jarda. Não à Jarda. Porque não é pelo fato de Edna estar viva hoje que eu direi o contrário. Não. Edna está viva pela graça de Deus. Muitas não tiveram a sorte que tu tiveste, Edna. Diga não à Jarda. O intervalo é curto. Volte connosco. Muito bom.